Pedro Almodóvar apresentou esta sexta-feira no Festival de Cannes, em França, o seu mais recente filme, Dora e Glória. É a sexta tentativa do cineasta espanhol ganhar a Palma de Ouro, numa corrida iniciada há exatamente 20 anos, com Tudo Sobre Minha Mãe. Uma longa-metragem que então contou com Penélope Cruz no papel secundário. A atriz espanhola volta a colaborar com Almodóvar, mas os holofotes deste Dora e Glória recaem em António Banderas. O filme conta-nos a história de um cineasta aclamado a atravessar uma fase menos boa na carreira. Pedro Almodóvar admitiu ter se inspirado na própria vida para escrever o argumento deste filme, colocado entre os favoritos deste ano à Palma de Ouro de Cannes. Dora e Glória tem estreias previstas a 13 de junho no Brasil e a 5 de setembro em Portugal.